Música Eu sou meu filho, assassino, porque já matou meu filho, hein? Assassino, meu filho era uma criança, uma criança, matou meu filho. Música A equipe de investigadores da Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão na tarde dessa quinta-feira, dia 15, em desfavor de um jovem identificado como Cairo. De acordo com informações, o Cairo aí teria praticado um crime de homicídio no dia 14 de outubro, na Rua da Esperança, no bairro da Esperança, contra o Joerbisson, viu? A polícia deu o cumprimento desse mandado de prisão e a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto o momento que ele foi fazer o exame de corpo de delito ali no Hospital Geral de Bacabal. Vale ressaltar que no momento da saída do Cairo ali do hospital, a mãe de Joerbisson, revoltada, partiu para cima, falando com ele e pedindo justiça pela morte do seu filho. Você irá acompanhar agora todos os detalhes a respeito desse assunto. Música A respeito desse crime aí, Cairo. Alguma coisa, Cairo. Vamos ver se ele fala alguma coisa, ó. Está em silêncio. Não quer me falar. Cairo. Ele está em silêncio aí, ó. Não quer falar nada. Música Quer se defender com relação a isso aí? Quer dizer alguma coisa? A revolta da mãe, a revolta da mãe. Vamos tentar conversar com ela, ela está aqui bastante. É aflita aqui nesse momento e nós vamos acompanhar aqui. Meu filho só tinha 15 anos e ele tirou meu filho na minha porta da minha casa. Cairo, assassino. Tu é o assassino, Cairo. Tem mais pessoas envolvidas, né? Tem mais pessoas, tem só ele não. Tem várias pessoas envolvidas. Agora eu não sei o que é não. Ele sabe, pergunto para ele que ele sabe. A prisão dele já dá um alívio para você? Já dá um alívio para a minha família. É um alívio muito grande porque nós choramos todo dia. Nós choramos todo dia com a morte do meu filho. Meu filho só tinha 15 anos. 15 anos, uma criança. E ele matou meu filho na porta da minha casa com 25 pauladas na cabeça. 25, 25 e não sei quantos tiros. Assassino. Não, eu nunca nem tinha visto ele. Estava com bochecha no dia, né? Estava, estava com bochecha. Estava com bochecha, mão de vagabundo. A princípio, nós temos algumas pessoas que eu não posso... Para não atrapalhar as investigações, né? É, para não atrapalhar as investigações, né? Mas já está bem adiantado, né? Esse mandato foi cumprido hoje, né? Isso, agora à tarde. Por que ele chegou a falar para a equipe aí, Jantos? Ele permaneceu calado, né? Exerceu o direito constitucional de permanecer calado. O que teria motivado essa morte? Então, como se trata de uma prisão temporária, né? A gente ainda está apurando os fatos ainda, né? Para fim de investigação. Mas já está bem adiantado o inquérito, né? Mas a motivação é que a gente já tem uma linha de investigação. A equipe de captura que participou dessa prisão aí, Jantos? É o delegado Edton, Jobson, Itamar, Rocha e Tomás. E, Jantos, é só para finalizar. Ele foi encontrado aonde e ele esboçou alguma reação? Não, tranquilo. Cara, a gente fez o... A gente faz todo um planejamento a fim de evitar a fuga do alvo, né? Foi bem tranquilo. Foi encontrado aonde? Na sua residência. Lá no bairro da Esperança? Isso, no bairro da Esperança. Agora ele já vai descer, né? Lá na rua Filomeno Parga. Esse crime vai acontecer o que ano? É a data, mais ou menos? Foi agora, está com uns três a quatro meses. Bem recente? Bem recente, bem recente. E a resposta aí, a polícia civil deu... Está dando a resposta, rápido. Já não vai comer o filho, hein? Vai sozinho! Seu chão! Seu chão! Seu chão! É isso aí! Seu chão! Seu chão! Obrigado.